Nós estamos na CCA, eu queria que você viesse aqui, por favor, meu bem, e depois, aliás, antes, vem, 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 tá sem sapato, né? Tirou o sapato pra tocar, não? Eu quero que a irmã Dani conte pra vocês, nós não marcamos nada, pode vir aqui, nada, 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 e ela fica doida com essas coisas. Eu quero que ela conte pra vocês como que eu vim pra CCA sem ela saber como foi a reforma da garagem e como eram os cursos. Você deve se lembrar porque você foi a que mais sofreu com isso. Com as suas palavras, pode demorar um minuto, pode demorar uma hora. Pra chegar no assunto que eu quero chegar, que esse esclarecimento, Bruno, já deveria ter sido feito há dez anos atrás. Faz dez anos que a minha vida está aqui nessa igreja. E nós nunca esperamos valor de homem nenhum. Nosso reconhecimento vem de Deus. Mas eu dou valor ao meu trabalho aqui. Então eu quero explicar algumas coisas pra irmandade. Tá bom, meu bem? Faz isso pra nós, eu vou ficar aqui do seu latinho. Deus seja louvado. Então, como o irmão Rodrigo disse, já tem alguns anos que a gente está nesse ministério. Dez. Dez anos já. E nesses dez anos aconteceram muitas coisas. Umas boas, outras ruins. Mas a gente está aqui. Quando foi pra passar pra... Na época era CCMJ e nós morávamos em Itapeva, nós morávamos em Itapeva, em Minas Gerais. E ele e mais dois irmãos, de Monte Verde, né? Combinaram de vir congregar na CCMJ, aqui em São Paulo, pra conhecer e saber como é que é. E, na época, eu e a esposa de um dos irmãos não concordamos com isso. E aí eu peguei, até falei assim... As duas organizações, né? É, nós duas. No caso, eu e a irmã Rose. E o esposo dela é o nosso saudoso irmão Jeremias, que Deus recolheu há três meses, né? Três meses. E eles falaram, a gente vai. Se vocês não quiserem ir, então vocês ficam. Aí a gente falou, então vocês vão, porque a gente não vai, não. A gente vai ficar aqui. E no dia que eles combinaram de ir, foi num domingo, e os irmãos não apareceram. E o Rodrigo ficou assim... Eles não foram, né? Naquele dia. Ficou... Falou, nossa, e agora? Como é que eu vou sozinho? Eu falei, olha, você vai sozinho, porque eu não vou, não. Não vou. Aí ele pegou e falou, então tá, então eu vou sozinho. Aí ele foi... E foi na Igreja do Limão, né? Foi na Igreja do Limão, foi muito bem recebido lá pelos irmãos. E passou o dia todo com eles. Quando foi a noite, ele veio embora. E quando ele chegou em casa, ele disse que tinha gostado, e que participou do culto, foi muito bom. Eu não consigo lembrar detalhes, porque já faz muito tempo. E eu continuei persistindo. Eu falei, tá bom, então se você quiser ficar lá, você fica, e eu não vou com você, eu vou ficar aqui na CCB. E ficou nessa. Aí passou uns dias, ele se comunicando com os irmãos da CCMJ, e eu só vendo de longe, desconfiada, e pensando comigo, mas como é que vai ficar? Um numa igreja e o outro na outra igreja. Cada um puxando de um lado. Não dá certo. Ele era da administração. É, ele era da administração da CCB, e eu era organista. Então, estava músico, ele tocava acordeon na época. E eu falei, meu Deus, e no meio desse puxa para lá, puxa para cá, tem meus filhos, tem os nossos filhos. E como é que eles vão olhar isso? No caso, cai a Bia. E aí eu só sei que, e eu persistindo, que eu queria que ele não fosse, eu queria que ele ficasse. E por isso que eu estava resistente. Aí, quando foi um dia, eu vendo que ele estava cada vez mais pendendo para o lado da CCMJ, eu falei, acho que não vai ter jeito, não, eu vou ter que passar. Eu vou ter que passar para o lado de lá com ele, porque como é que eu vou deixar ele sozinho lá? E eu também não quero ficar sozinha aqui. Porque quando a gente casa, é para o resto da vida. É só a morte para separar. Só Deus para separar, nada mais. Então, se você ver que o seu cônjuge está indo para um lado, o lado bom, no caso, você está vendo que ele não está fazendo nada de errado, você tem que ir junto com ele. E foi o que eu fiz. E para contar para o meu pai, para a minha mãe, que a vida toda, eles são da CCB, eu fiquei ensaiando uma semana para ligar para eles, para contar. É, aí quando a gente oficializou que passou para a CCMJ, a irmandade em peso da CCB virou a cara para nós. Era tipo assim, era o tempo todo a gente na casa deles e eles na nossa casa, e reunião, e tocata, era assim, muito animado. E aí a gente tinha tudo isso, todo aquele amor, todo aquele carinho, e por causa de uma decisão que a gente resolveu tomar, tudo aquilo foi embora, caiu por terra. E a gente tomou um choque, porque a gente não esperava que a amizade fosse só pela igreja. A gente achava que a amizade era além disso, mas não foi. Teve irmãos que foram na nossa casa para ouvir da nossa boca se era verdade mesmo, que a gente tinha saído da CCB e ido para a CCMJ, e nós falamos que sim. E eles falaram, então, a partir de agora, a gente não é mais amigo. Falou na mesa da nossa casa, um casal de irmãos que a gente amava demais, demais, demais. Aquilo também foi um choque. Enfim, resumindo, todo mundo virou as costas, ficamos sozinhos. Só eu e o Rodrigo naquela cidade. Muitos passavam, na época nós tínhamos uma lojinha de acessórios na porta de casa, e ninguém mais da hermandade foi. Muitos passavam, pulavam a calçada de casa e seguiam o caminho, mas só para não pisar na calçada. Teve irmãos que falaram que não era para os filhos dele falar com os nossos na escola. Enfim, a hermandade foi, e foi muito, muito forte. E aí a gente resolveu abrir uma salinha em casa, na garagem de casa. E só para mim, para o Rodrigo e as crianças, para a gente cultuar Deus lá, na nossa casa. E aí começamos a reforma. Tem vídeo no YouTube com foto, quem quiser ver, depois o Rodrigo pode até enviar o link. Está eu na escada lá, pintando parede. E nós dois abraçamos a causa junto e arrumamos a garagem e fizemos uma salinha. O primeiro culto da CCMJ lá na cidade de Itapeva foi na sala de casa. Não tinha salinha ainda. vieram alguns irmãos de Jandira e o irmão Levi, parece que estava, o irmão Levi de Toledo estava também. E aí, eu só sei que, a partir dali, nunca mais parou. Aí abrimos a salinha e começamos a divulgar, divulgar bastante. e tinha gente na rua que falava que não vinha na igreja nossa, porque a nossa igreja era de pecadores. E os irmãos, no caso da CCB, falavam que não era nem para conversar com a gente. Mas isso também não desanimou, não. Isso fez a gente acreditar quem eram realmente nossos amigos e quem não eram. E aí foi passando o tempo, fomos abrindo salinha em volta, essa parte de abrir salinha foi doída, viu? Meu Deus do céu, porque foram 27 salinhas abertas e eu e o Rodrigo andava para cima e para baixo, na época a gente tinha uma palha e quente, sem dinheiro. Muitas vezes a gente passou fome na estrada, eu pedia a Deus para vender alguma coisa na lojinha para conseguir comprar alguma coisinha assim para poder levar na viagem, para dar para o Caio e para a Bia. E depois do culto, às vezes tinha a salinha que tinha um lanchinho, às vezes não. Então a gente ia embora com fome, não tinha dinheiro para parar para comer, o dinheiro que tinha era só para abastecer e pagar a pedágio. E aí, alguma coisinha que eu conseguia comprar no mercado antes de sair para o culto, depois do culto, eu dava para o Caio e para a Bia. E a gente ficava olhando, com vontade de comer, tipo um pacotinho de bolacha traquinas lá de biscoito, mas a gente deixava para eles, não comia não. Aí depois a gente foi, passamos a fazer produto de limpeza. Deus abençoa, essa parte. Foi uma experiência bacana, não tenho vergonha nenhuma de dizer. fizemos produto de limpeza, enchia o porta-mala da Palio e saía vendendo lá em Itapeva. Aí abrimos essas 27 salinhas, o Rodrigo cuidava de todas, não deixava, fazia sol, chuva, o que fosse. A gente ia, e sempre junto, nós dois e as crianças, sempre junto. e aí depois ele foi colocado para cooperador, foi colocado para cooperador oficial da nossa salinha lá de casa, e com 27 anos. Aí quanto tempo depois? Um ano. Um ano depois, ele foi colocado para para ancião. E nem esse um ano, a salinha já estava bastante cheia. nós já tínhamos até um terreninho comprado já, que Deus tinha preparado lá. E no dia que ele foi ordenado a ancião, a gente tinha esticado uma lona, que fez um sol maravilhoso de dia, foi chegando perto do culto, começou a fechar o tempo. Aí a gente esticou uma lona lá, estava até meu pai e minha mãe, e aí, para não molhar os irmãos, e tinha uns banquinhos de madeira lá, que Deus preparou. Foi, não é? Na ponta do banco, a gente levantava e caiu. É verdade. É verdade. Na ponta do banco, tinha que sentar uma pessoa no meio, porque se sentasse uma no meio, uma na ponta, o banco virava. E aí caiu uma chuva, mas uma chuva tão forte que, meu Deus do céu, eu falei, não é possível. É para o povo não vir, mas ainda assim, foi bastante gente. Teve um pouco de gente lá que molhou, e teve um detalhe que o irmão que foi te apresentar para o ancião, ele esqueceu, não é? Foi o operador. Quando foi me apresentar para o operador, ele aprendeu o outro e esqueceu de me apresentar e foi embora. Isso, ele esqueceu de apresentar o Rodrigo e foi embora. Coisinha pequena, mas que era para chatear, mas não chateou, não. A gente seguiu em frente. E eu só sei que desde então a gente vem vindo nesse embalo. Teve uma... Aí, quando nós mudamos para São Paulo, porque já não... Já estava atendendo muita coisa para o lado de cá, 48 igrejas, então já não dava mais para ficar lá em Minas. Então, lá Deus preparou o corpo ministerial, que ficou lá cuidando da Salinha e da Irmandade, e nós viemos para São Paulo e a vida dele era só viajar. Viajar, viajar, viajar. E o tempo todo, eu falei, não estou gostando disso, não. Não está bom, não. Porque a gente quase não te vê. Eu entendo que a obra precisa de você, mas a gente também precisa de você. Sua família precisa. A mãe dele, às vezes, até ligava chorando, falava, Dani, eu estou tentando ver o Rodrigo, falar com o Rodrigo, eu não consigo. Aí era cada semana em um lugar, cada três, quatro dias em outro lugar. E naquele passo acelerado, eu falei, não vai dar certo, não. Vamos dar um jeito de diminuir isso aí. Aí diminuiu pouquinho, muito pouquinho, tipo 1%. e eu só sei que depois veio, começaram a vir mais algumas provas e a gente precisou ficar um ano escondido, não escondido, eu digo assim, nos preservando. Nesse um ano que a gente ficou afastado, Deus preparou, eu fiquei grávida e nessa época que eu fiquei grávida, a gente estava passando por uma prova financeira muito grande e eu só sei que muitas das vezes eu olhava e falava, meu Deus do céu, o que vai ser de nós? eu gestante, o Rodrigo desempregado, eu não tenho como trabalhar porque ninguém pega uma mulher grávida para trabalhar e o Caio, a Bia, eu falei, é só Deus na nossa vida. E uma dificuldade atrás da outra, uma dificuldade atrás da outra. Aí teve um dia que o Rodrigo conseguiu, ele anunciou o acordeão dele. Nisso foi meu violoncelo para a gente comer, a gente teve que vender o violoncelo, teve que vender órgão, foi teclado, foi trompédio, foi sax, foi acordeão, foi tudo. Essa da acordeão foi uma obra que Deus fez assim, vixe, muito grande, porque tinha que levar o acordeão lá para o lado de Santo André e a gente morava em Itaquera. E eu, na época, a gente tinha um Peugeot, um Passion, e o tanque do Peugeot estava na reserva. agora você pensa, de Itaquera até perto de Santo André. E não tinha dinheiro para abastecer. Aí eu só sei que, com fé, na última hora um rapaz ligou para ele e falou que se ele levasse o acordeão lá, ele ficava. E foi, 11 horas da noite, saindo de Itaquera para ir para lá. E, com fé, ele foi, foi ele, a Bia, e os irmãos, eu não sei quantos quilômetros que dá, mas pode ter certeza que a reserva de um tanque a 5 litros não chegaria, não chegaria. Era só no etanol. E aí, a gente, aí ele foi, o combustível não acabou, ele fez o negócio com o rapaz, veio contente, feliz para casa, não sei quando foi que você foi abastecer o carro, sei lá quando foi que abasteceu, só sei que ele foi e voltou com aquela reserva lá. E, nossa, aí ficamos muito contente e a prova continuou, o dinheiro acaba, aí volta a ficar triste de novo. Mas, assim, a tristeza que a gente sentia era de não poder dar o melhor para os nossos filhos, de não poder ver faltar alguma coisa e não poder desmerecer. A gente não contava a ajuda da nossa família, claro, a gente pode desmerecer, tanto da parte da minha família quanto da parte da família dele. A gente não contava tudo, não, a gente contava alguma coisa. Teve uma vez que eu entrei no Extra lá de Itaquera com R$ 23,00. E naquele dia eu precisava comprar leite, toddy e mistura. aí eu fui lá para o lado do açougue, olhei para ver o que tinha de mais em conta, só que eu já tinha pego o leite e o toddy, já tinha dado R$ 18,00. Falei, não vai dar. Aí eu peguei e falei, ah, seja o que Deus quiser, comprei o leite e o toddy que era o mais importante, que é arroz e feijão e ainda dá para passar. E acho que eu peguei mais um, o Caio tinha pedido uma latinha de coca, eu peguei para ele, não podia, mas peguei. É filho, e aí fui embora para casa. Mas eu cheguei em casa assim, sabe, arrasada, porque já teve quantas vezes da gente ir no mercado e comprar o que quisesse, pegar o que quisesse, não ver preço, não ver quanto ia dar e chegar em uma situação daquela. E durante a minha gestação eu passei bastante vontade de comer várias coisas, sabe? e aí eu ia no mercado, olhava, falava, vai, que vontade de pegar isso, mas eu não pegava, eu dava preferência sempre para as crianças. Bom, o resumindo dessa parte, um dia a gente veio aqui para Barueri, de manhã, na casa de um irmão, e eu estava de sete meses grávida do Pedro, e nesse dia, logo que eu comecei a tomar café, eu comecei a me sentir muito mal, e uma dor muito forte no fígado, e fui, estranhei, aí o Rodrigo precisou dar uma saída com o irmão, eu fiquei com a esposa dele, e aquela dor só aumentava, só aumentava, aumentava, e eu deitada na cama dela, e teve uma hora que essa irmã falou, Dani, você quer que eu liga para o Rodrigo para chamar ele? Eu falei, liga, irmã, por favor, porque eu não estou aguentando mais, está muito forte. Só sei que a gente saiu daqui, e foi bater lá no hospital de Itaquera, que é onde eu fazia o pré-natal. Irmãos, durante o trajeto daqui até lá, eu achei que eu ia morrer, eu achei que ia estourar alguma coisa dentro de mim, mas era uma dor que eu nunca tinha sentido na minha vida, muito forte. Eu ficava me contorcendo no banco de trás e olhava assim para ver se já estava chegando no hospital, e parecia que o caminho era mais comprido ainda, mas enfim, quando chegou me colocaram em uma cadeira de roda porque eu não conseguia andar, estava imensa, eu cheguei a pesar 92 quilos, eu estava muito inchada, e aí quando mediram minha pressão estava 26 por, sei lá, 26 por não sei quanto lá, aí quando a médica viu, eu falei, meu Deus do céu, ela está tendo uma, ela vai ter uma eclâmpsia, a gente precisa fazer alguma coisa urgente, aí eu só sei que depois disso parece que subiu para 28 ainda, subiu para 28 ainda e aquela dor, aquela dor que, meu Deus do céu, eu pensei que eu ia explodir de tanta dor, aí eu só sei que eles entraram com medicamento, aí eu apaguei, não vi mais nada, o Rodrigo ficou comigo, e fui acordar já de noite, eu cheguei umas duas e meia no hospital e eu fui acordar, era acho que umas oito horas da noite, e aí o médico pegou e falou assim, olha, a gente vai ter que tirar o bebê, porque ou é ela ou é o bebê, um dos dois que, e nesse caso a gente sempre opta pela mãe, aí o Rodrigo falou, está bom, doutor, seja o que Deus quiser, ele veio e falou comigo, e eu, sabe, eu falei, mas não é tempo ainda, ele não está pronto, não tinha, é uma idade do céu, Bruno, não tinha nada, eu te juro por Deus que está no céu, eu estou falando perante Deus, eu não tinha um pacote de fralda, não tinha dinheiro para comprar nada, o Pedro não ganhou nada, um, minto, uma irmã, que foi, a gente foi na casa dela, que ela pegou e falou assim, olha, umas roupinhas usadas, ela falou assim, você quer levar? Eu falei, quero, claro que eu quero, e era isso, que lembra a Miriam, a irmã Miriam do irmão Jorge, que é muito nossa amiga, que a gente considera ela como, ela e ele, como mãe e pai nosso, foi, né, aí eu só sei que, eram as únicas coisinhas que ele tinha, eram aquelas coisinhas que ele ganhou, aquele pouquinho de coisinha, mas foi o que Deus preparou, e quando foi nove horas da noite, nove e meia da noite daquele dia, o Pedro nasceu, nasceu aquela coisinha desse tamaninho, e já nasceu com o olho aberto, e olhando tudo, eu falei, meu Deus, que espertinho, né, glória a Deus, quando tiraram ele, que eu vi ele de olhinho aberto, mexendo o bracinho, pezinho, mãozinha, eu falei, ai, acabou, graças a Deus, passou, agora é só alegria, e fiquei toda contente, feliz, aí levaram ele para lá, que ele nasceu de sete meses, levaram ele lá para a UTI, e o Rodrigo ficou para o lado de fora lá, e eu fiquei, nossa, não há livro tão grande, acho que eu era a pessoa mais feliz do mundo naquele momento, aí eu sei que, depois eu fui para o quarto, e o Rodrigo ficava, eu ficava um pouco comigo, um pouco com ele, e aí teve, no dia seguinte eu consegui, e eu sulfatando, eu estava sulfatando, aí mesmo assim, eu consegui levantar para ir lá na UTI e ver ele, e aí peguei na mãozinha dele, mas ele era o Rodrigo Escrito, era a cópia do pai dele, tudo, 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 até o formatinho dos dedinhos, da unha, era o Rodrigo Escrito. Eu sou sem a irmandade que ele ficou com a gente, dois dias. Três dias, não é? Três dias, e quando foi no dia de manhã, eu fui ir visitar ele lá na UTI, quando eu cheguei na porta da UTI, que eu olhei lá dentro dos berçários, o dele era o segundo, da porta para dentro, aí eu vi um pano branco em cima, quando eu vi aquele pano branco em cima, pareceu que eu tinha levado uma pancada na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Não é possível, eu acho que trocaram o Pedro, não é o bercinho dele. Aí eu já cheguei entrando e perguntei para a enfermeira, eu falei, cadê meu filho? Que pano branco é esse aqui? Ela disse, calma, calma, mãe, calma, senta aqui. Aí quando ela falou, senta aqui, eu falei, ai, Senhor, tem misericórdia, não permita que tenha acontecido o pior, pelo amor de Deus. Aí eu sentei, ela falou assim, espera um pouquinho, que o pediatra vai vir, vai falar com você. Aí eu peguei e sentei, e eu falei, eu quero meu filho, me dá meu filho aí, tira ele daí, eu quero pegar ele, eu preciso pegar ele. Aí eu insisti tanto que ela pegou, e nisso o pediatra veio, e ela pegou e deixou eu pegar. E ele parecia que estava dormindo. Eu peguei ele no colo, aí cheirei o rostinho dele, encostei no meu rosto assim, abri a mãozinha, massagei a mãozinha, conversei com ele no ouvido, e o pediatra falou, então, maizinha, o Pedro não está mais aqui com nós. Deus levou ele. Eu falei, eu não acredito. Meu Deus do céu, não é possível. Como assim levou, se ele nasceu bem? Ele falou assim, ele simplesmente, a oxigenação dele começou a diminuir muito, e não teve o que a gente fazer, e ele foi embora. Eu falei, eu abracei ele bem forte, eu falei, não faz isso comigo, filho, por favor. Eu amo tanto você, não me deixa. Olha, madade, acho que a pior dor que o ser humano pode sentir é perder um filho. Meu Deus, como dói, como dói. e não tem o que posso fazer, é só Deus para consolar. E só quem perdeu o filho sabe o tamanho dessa dor. Eu fiquei abraçada com ele, ele me mexia, ele estava morninho ainda, eu fiquei abraçada com ele, me mexia nele, sabe, eu estava tentando reanimar ele, e ficava falando para ele, filho, por favor, volta, volta, a gente precisa de você, volta, por favor. E nada, eu só sei que logo o Rodrigo chegou, aí viu aquela cena, ele também levou um choque, porque estava tudo bem, tudo lindo, de repente, desmoronou tudo. Olha, foi muito, nosso Deus, foi Deus que deu força para a gente passar, porque a gente, a gente não teria, não teve força nenhuma. Aí chegou a hora de enterrar ele, eu não podia sair do hospital, porque a minha pressão não baixava, eu tinha que, ficava sulfatando. Aí o Rodrigo teve que cuidar de tudo, ainda bem que teve irmãos que, olha, são amigos que são fora de sério, viu? A nossa família também estava junto com ele, apoiou ele. Eu não pude ir no enterro do Pedro, porque, como eu disse, eu estava, a minha pressão muito alta, os médicos não me liberaram. Mas, o Rodrigo foi, o irmão Jean fez o funeral, o irmão Jean é como se fosse o irmão de carne nosso, não é só espiritual, não. É um irmão que é fantástico, a gente ama ele demais, a Lu, a esposa dele, e ele atendeu o funeral do Pedro, aquele caixãozinho desse tamaninho, com aquele bebê ziquinho, a minha mãe falou que olhava e não acreditava, dava vontade de pegar e ele tirar dali. e o Rodrigo teve que tomar esse cálice, irmãos de ver, enterrar o filho dele, e eu não pude estar junto. Eu queria muito estar junto com ele. Eu penso várias vezes, sabe, nisso? Ele precisou de mim, eu não pude estar lá. e a sensação depois, depois de uma semana, que aconteceu tudo. É, o Rodrigo tinha que atender batismo ainda. Ele foi, não sei, foi, é Deus, mano, não é Deus que dá força para, sabe, para as pessoas passarem o que elas têm que passar, porque da gente, a gente não tem nada. E aí eu só sei que me deram alta, minha pressão baixou, e eu fui embora. Olha, a pior sensação do mundo é você sair de uma maternidade com o braço vazio. Você entrar com o seu bebê na barriga e sair com o braço vazio. Eu vi as outras mães, fiquei no quarto com outras mães que ficaram com seus bebezinhos lá, que nasceu, que correu tudo bem, e eu ficava perguntando, meu Deus, por que comigo? Por que comigo? Mas, enfim, irmãos, é uma resposta que a gente nunca vai ter, né? Deus é que sabe o que faz, e a gente não tem que ficar questionando e aceitar, e pronto, acabou. Eu só sei que essa prova, esse cálice que a gente passou foi muito amargo, e a gente acredita que o Pedro foi um anjo que Deus enviou para mostrar muita coisa que a gente não estava vendo, para ensinar muita coisa. Quando ele estava vivo, uma das vezes o Rodrigo colocou a mão por dentro do bercinho, e ele pegou e segurou no dedo da aliança do Rodrigo e apertou com a mãozinha. Apertou, ele foi passando a mãozinha assim pelos dedos, e quando chegou no dedo da aliança, ele apertou. Aí o Rodrigo, na hora, começou a chorar, e foi um recado de Deus, que através disso, para o Rodrigo também, para mim. Enfim, irmãos, foi muita coisa que a gente passou, eu disse que ia resumir, acabei não resumindo. Aliás, resumi, porque se fosse contar, ia ficar aqui uma semana. Depois disso, a gente veio aqui para Barueri, não é, meu bem? Não, a gente foi para Suzano, moramos um tempo lá, e viemos aqui para Barueri. É, a gente recebeu ordem de despejo na casa que eu fiquei grávida do Pedro, porque o aluguel atrasou, a gente não tinha como pagar, não tinha nem como comer direito, quanto mais pagar o aluguel. Mas aí Deus tomou uns caminhos e a gente mudou para Suzano, e ficamos um tempinho lá, e de Suzano a gente veio para Barueri. Exatamente. Na época, voltando um pouquinho só atrás, na época que a gente morou em Itapeva, o Rodrigo começou a trabalhar aqui, e ele ia e voltava, de Itapeva para Barueri, Barueri e Itapeva. Tinha dias que ele não aguentava, e ele acabava, parava o carro, dormia um pouco. Enfim, aí a gente veio para Barueri, e quando nós chegamos aqui em Barueri, um pouco quando a gente morava em Suzano, acho que alguns meses antes. Ah, teve a igreja que se abriu, do Guarulhos, a igreja com tanque de batismo, a inauguração foi bastante gente, e foi bem na época que a gente perdeu o Pedro. Então, assim, aí viemos para cá. Chegando aqui, a gente encontrou essa igreja muito bonita, mas quase que vazia. Tinha praticamente ninguém. E aí a gente começou a trabalhar nisso, para convidar o povo, para congregar, e fazia de tudo. Anunciava, convidava, fazia janta. E aí a igreja começou, Deus começou a abençoar, começou a trazer o povo, a gente viu que foi dando resultado. e aí eu fazia muita coisa aqui quando a gente veio. Eu ajudava a limpar a igreja, tocava, fazia café, é isso. Isso sozinha. Eu vinha, tocava, aí a hora que eu acabava de tocar os hinos, eu ia correndo para a cozinha, fazia o que tinha que fazer lá, às vezes deixava alguma coisa no fogo, aí tinha que tocar ainda, eu voltava de novo, e ficava nessa correria. Rodrigo limpava os banheiros também, a gente buscava o povo na estação, com o nosso carro, às vezes fazia duas, três viagens, e aí eu só sei que isso foi dando resultado, e Deus foi abençoando, aí Deus preparou, que passaram a congregar com nós uns irmãos, que eram de outra igreja, e esses irmãos sempre, a gente percebeu que eles eram pessoas boas, proativas, e se dispuseram a ajudar. E, graças a Deus, foram enviados por Deus, porque são pessoas maravilhosas, que vieram e ajudaram, ajudam ainda muito. pode falar? Eu não falei porque eu não sei se pode. Então, no caso, a irmã Mara, o irmão Marquinhos, a irmã Cátia, os meninos, a Bianca, a Bianca e o Diego, Simone, a Mônica, Sirlene, são 42 obreiros ao todo, são 42, olha como Deus abençoou, só obreiro tem 42. E aí eu só sei que comecei a descansar, a descansar, a diminuir a minha rotina, mas o Rodrigo continuou na dele, e grava culto, e faz culto, e não sei o quê, e vai, e corre atrás, e uma hora dá certo, outra hora não dá certo. E essa... O Bruno, quando se deu... Olha, se o Bruno não entrar no céu, ninguém vai mais entrar, viu? De aguentar as brigas do... do irmão Rodrigo aqui. Mas a gente fala assim, mas a gente gosta muito dele. E... Então, irmãos, não foi fácil chegar até aqui, como eu disse, eu não contei tudo, eu resumi, e agora estão surgindo algumas coisas que estão deixando a gente bastante triste, deixou o Rodrigo bastante chateado, decepcionado, porque não é que a gente espera reconhecimento, sabe? Mas acho que é um mínimo de... de respeito, pelo menos, de consideração. Hoje, graças a Deus, a igreja, os cultos têm bastante irmandade, têm bastante organista, agora tem... a gente tem... agora não, já tem um tempinho, já que a gente tem rodízio, e bastante músico, bastante aprendiz, a aula de música está indo muito bem, são três encarregados, né? Dois. Dois encarregados e um auxiliar, né? E duas examinadoras, bastante aluno na aulinha de música, e eu acho que o inimigo não deve estar muito contente com a gente, né? Ele viu que a gente estava bastante feliz, e começou a mandar setinhas envenenadas dele. Mas a gente crê que Deus é muito maior que isso, e peço orações de todos para que dê força da gente passar por mais essa aprovação, porque ver o Rodrigo derrubado, assim, chateado, triste, me chateia também, porque tudo que acontece com ele, eu sinto, as crianças sentem. Então, quando alguém faz alguma coisa para ele, fez para a família inteira, porque dói em todo mundo. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado no que falar, no que fazer, porque você não magoa só uma pessoa, você magoa uma família inteira. E a gente está aguardando Deus, as providências de Deus, e enquanto isso, peço que tem muita gente orando, as pessoas, os irmãos, mandam mensagem para mim, para ele, falando que está em oração, que está com a gente, que está sempre junto, que não larga a gente por nada, e para a gente continuar confiando em Deus, que Deus está trabalhando, e que também não tem vitória sem ter guerra, e quanto maior for a vitória, maior vai ser a guerra também, é tudo proporcional. A gente ama muito a irmandade, tem um carinho muito especial por todos, principalmente o Rodrigo, que ele considera todos vocês, sem exceção, como filhos. Às vezes, ele fica mais tempo cuidando da irmandade, às vezes, até do que a gente em casa, e a gente fica meio com ciúmes, mas não tem como partir ele em dois, ele é um só, mas é, estar cuidando da obra está bom, é o que importa. Então, é isso. Quero agradecer a Deus por tudo, continuar pedindo as orações, não esqueçam de nós, e Deus seja louvado. Amém.